O Mário Leifert é show! Chegari meu irmão, isso aqui é pancadão Vem curtir essa pisada que estremece o paredão Chegari meu irmão, isso aqui é pancadão O tinido da guitarra e o piseiro doidão Só pancadão, só pancadão Só pancadão que faz a novinha dançar Só pancadão, só pancadão A pisada e a guitarra faz a novinha pirar Rebola morena, rebola lorinha Vai rebolando com a pisada e a guitarra Rebola morena, rebola lorinha Vai rebolando com a pisada e a guitarra Rebola morena, rebola lorinha Vai rebolando com a pisada e a guitarra Rebola morena, rebola lorinha Vai rebolando com a pisada e a guitarra Rebola morena, rebola lorinha Rebola morena, rebola lorinha O tinido da guitarra e o piseiro doidão Só pancadão, só pancadão Só pancadão que faz a novinha dançar Só pancadão, só pancadão A pisada e a guitarra faz a novinha pirar Rebola morena, rebola lorinha Vai rebolando com a pisada e a guitarra Rebola morena, rebola lorinha Vai rebolando com a pisada e a guitarra Rebola morena, rebola lorinha Vai rebolando com a pisada da guitarrinha Rebola, morena, rebola, lorinha Vai rebolando com a pisada da guitarrinha Bota pra roubar, ó, nessa porra Bota pra roubar, ó, nessa porra